Lá, lá, lá! Aaaaah! Erro! Nyaaah! Ele vai jogar de bola! Eu gostei assim! Amostradinho! Erro! Três capas de stay! Aaaaah! Oh, oh, sim! Peraí, peraí, peraí! Babigo! Erro! Erro de novo! Não corra, não! Fulei, bacana! Peraí! Tome! Sou covarde! Tome! Ah! Ah! Nyaaah! Por que não trabalha? Ah! Aaaaah! Lá lá lá, minha cabeça! Uuuuuh! Um, dois, três! Ah! Ah! Peligou! É ele! O Iluminado! Meu pau no teu buraco! Ah! Peligou! É ele! O Iluminado! Meu pau no teu buraco! Ah! Oopa! Nvo, olá! Miaaa! BABIGO! Ah! BABIGO! BABIGO! Ah! COVARDE! Será que é a lindinha? Era não, é só uma rapari... MOFI que jogar de bola? EU NÃO QUERO. AH AH GINH ... O nieue... Eu gosto! AH AGINH!! De novo essa porra Errou Errou de novo Peguei Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Foda que só a aparência do personagem dele já mete medo Rapaz, tá certo isso E aí E aí E aí O que é isso? Ele vai jogar de bola Não corra não Eu gosto Começou errado aqui já, hein? O que é bonito? 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 Meu Deus do céu Obrigado meu Deus Eu sou o melhor De novo Rapaz Meu Deus do céu Tô melhor Você vai ver, eu vou chegar igual o time mania Foi ruim? Foi ótimo Sou autista, mas você quer me dar bu... Olha o carro do Danone, hein? Quer café? Café? Hum, café? Hum, café gostoso Fez! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De novo essa porra Cachorro correndo de fraude Desgra- Não dá tomar em seu É ele, é isso que a gente quer 3, 2, 1, GO! Geme meu nome, balandudo Ai que pão Eu tinha chegado a mim Pô novinha, eu vi o teu perfil aqui com uma gatinha hein Quer namorar com o pai não? Não! Não tá bom então Tome Eu amo uma porra Tome Tu não morre não hein Olha a Sônia Ana Catarina O nome é feio Ana Catarina